Olha os gabinete que nós estava Aqui é a praça Palácio do Presidente, boca aberta E aqui é o STF Tá gravando? Tô Glória a Deus Estamos aqui irmão, no berço da Corrupção Brasileira Acabamos de pegar o crachá Filme o crachá aqui, o crachá do povo Boca aberta Deputado eleito Aqui, pra poder entrar aqui Um crachá provisório Já estamos aqui vendo como é que funciona Vai dando uma girandola aí pra mostrar Olha lá Já queria meter gasolina ali Agora não, boca aberta Azul de avião só dia 1º de fevereiro Aqui é federal E é a posse dos deputados Da Cambada Dos 500 e poucos comungados que vão subir aqui Tinha que fazer até o exame de sangue Já meteram a agulha aqui no meu braço Falei, pelo amor de Deus, não vai injetar A racumina em mim aqui Não, o irmão nem queria matar nós Mas nós estamos aqui hoje em Brasória Irmão, Brasória O pau vai cantar Você, povo do Paraná e de Londrina Vai ver Brasília Como você nunca mais imaginou que você viria Viria, você vai ver Vamos filmar como é que é o apartamento funcional do deputado Apartamento 1 por andar Nós vamos mostrar o que tem suíte Tem banheira de hidromassagem Deputado federal não paga água, luz, telefone, gasolina, comida, hospedagem Não paga escritório Não paga nada Quem paga